E essa música de Zé, Zé Ramalho Internacional, para a glória de Deus, palco MP3, tvradioatlanta.com, é a Rádio TV Atlanta tocando ela pra você. Amazônia nos pertence, norte, leste e sul, um onda de contemplando, o nosso céu azul. Amazônia nos pertence, norte, leste e sul, um onda de contemplando, o nosso céu azul. É bom já ir trazendo, é bom já ir trazendo, o dever bom limento, para o Brasil, também já ir crescendo. É bom já ir trazendo, é bom já ir trazendo, o dever bom limento, para o Brasil, também já ir crescendo. Tem muita gente já ir, querendo comprar, produto do Brasil, para a população ganhar. Do minério, pau e ferro, do anjo de Cuxatobá, até o pau-Brasil, muito se tirou de lá. Nordeste, na corda, cedo, caixa aí, trabalha. Do minério, pau e ferro. Do minério, pau e ferro, do anjo de Cuxatobá, até o pau-Brasil, muito se tirou de lá. Nordeste, na corda cedo, vai já ir trabalhar. Ele já vai pedindo a Deus, muita proteção para o seu lar. Nordeste, na corda cedo, vai já ir trabalhar.